Ali sozinho pro jogador, que é o Hereda, Hereda chegou por ali, já errou o passe, hein? Já errou o passe, olha o lançamento ali pro Sport, do outro lado, pro Edinho, já errou ali, o Hereda fez besteira, o Sport vai saindo dali, bateu! Pra Anselmo Ramon, entrega pra esquerda, pra Renato, olha o Galo chegando, vai daí, Renato vai experimentar, bateu! Pra fora! A bola é banho contra banho, olha o CRB chegando pro Lucas Lima, olha o Galo chegando, tá na área, é agora, bateu o Anselmo Ramon, goleiro! E o Abdo tá dizendo que o Anselmo... Vai pra casinha, vai pra casinha, o Abdo vai pra cabina do VAR, vai ver se foi ou não gol! O que é que vai dar o Abdo? Chegou a decisão, atenção, é agora, cai o Marques, vai chegar ali, vamos ver o que é que ele vai fazer, atenção! A torcida brasileira, 23 e meio, Depois olha a bola na área, bateu A bola vai saindo pra fora Coração de todo mundo que tá com aqui O Narrete é líder, aqui Olha a bola pro Luciano Ramonha Agora, a bola passou Direita, ele chega, faz o lançamento Entregou por ali Parou na bola, em cima do marcação Do Anderson Conceição, Luciano Juba Chegou, bateu Tenta organizar, tá fechadinho Olha a bola, lançamento em profundidade Nas costas ali Pro Edinho, ele vai bater pra cima do Anderson Conceição Fez o toque, bateu pra fora Nas costas Com o Valora, CRB não ataca Com velocidade, olha a bola Pro outro lado, Hereda, matou a bola no peito bonito Já avança o Hereda, atenção Vai querer bater, de perna esquerda, fuzilou Bateu pra fora Olha a bola Todo mundo no campo do CRB, só o goleiro Renan Ali no campo de esporte, lá vai o Thierry Ninguém marca ele, sozinho pro Fabrício Bateu pra fora Olha o CRB chegando Com o João Paulo, de perna direita Atenção, é agora Olha o CRB chegando Pra Hereda, de perna esquerda Hereda, pra João Paulo É agora Traçou Olha o CRB bateu Demorou demais Minutinho aí pra terminar o jogo Olha o esporte, bola na área Tira de qualquer maneira Olha a bola de novo Vai sobrar A lateral direita Bateu pra fora O árbitro não deu a falta O Renato sozinho com o goleiro Se atrapalhou Tropeçou nele mesmo Clédson Renato roubou a bola Tentativa do Anselmo Ramon Olha o Everton Chegou por ali Perdeu a bola Olha o CRB Tá valendo Olha o Renato Meu Deus do céu O CRB Olha o esporte Chegou na área Agora a tensão Vai bater Tira de qualquer maneira A zaga do esporte Chegou pra João Paulo Falhou, bateu Olha o gol na trave A bola O GUM, né É o nome verdade O GUM A zaga Simon GUM Olha o CRB Chegando por ali O Juiz não deu falta Atenção Bateu Defendeu o goleiro Foi falta de novo Olha o esporte Chegando Bola pra área É agora Atenção Olha o esporte Atenção Entregou a bola Bateu Na rede Pelo lado de fora Luiz bem pertinho É agora É Dinho Luciano Juba Vai Juba Bateu Pra fora Capricha João Paulo Capricha Galo Olha o João Paulo Bola na área De cabeça Olha a bola Consegue ver Pra fora Cabeciola E o Simon O Anse Obrigado galera Olha a bola Com o Hereda É agora Acerta o Hereda Acerta o Hereda Acerta o Hereda Acerta o Hereda Perdeu Obrigado Vera Mais de 4 mil pessoas Com a gente Com a gente também Olha a bola recuada Ali pro goleiro Olha a bola saída Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Terminou Terminou Acabou Fim de papo no estádio Rei Pelé CRB 1 2 0 Praia cabeça Atira de qualquer maneira Pro Everton De novo De novo Na área É pressão Do esporte De cabeça Diogo Silva Diogo Silva Duas vezes Diogo Silva Pra salvar o gol